Olá pessoal, bom dia! Resultado aqui do primeiro livrinho giveaway do September Thrills. Vocês sabem que eu sou uma chata, sou uma velha, do restelo. O que é que me digam assim? 173 participantes. Onde é que andam estas pessoas a comentar os vídeos e a pôr likes? Pessoal, vocês não deixem os nossos canais morrerem. Bá! Bá não, vá! Já estava a pôr-te. Vamos ver então aqui quem é que vai ganhar a Reina Roja. Atenção que eu terminei o livro e ia há 15 minutos, não me vou pronunciar. Ah, espera lá, aqui isto já está tudo mal. Vamos ver quem é. Nada na manga, nada na mão. Então, para quem é que vai? Vamos fazer um zoomie que é para você. Não sabe, vocês não pensaram que eu estou fazendo batata. Leonor Coelho, miga. O que é que ela disse? Olá, adoro. Quero participar, beijinhos. Leonor Coelho, miguinha. Vais-me... Miguinha, não é piada. Amiga, vais mandar-me um e-mail com a tua morada assim que possas, está bem? Que é para eu ir já falar com a editora para te enviar o livrinho, está bem? Tchau, beijinhos.